Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A20s é um smartphone 4G dual-chip com 16,3 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A20s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A20s, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S Plus traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A20s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S Plus veio com iOS 9 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A20s tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 6S Plus conta com bateria 2750 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. E para terminar, os destaques finais do A20s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do iPhone 6S Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e a tecnologia Focus Pixel para foco mais mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.